Música Tudo bem, tranquilo, né? Tranquilo Ah não, ah não é possível Música 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 3, 2, 1, olhos abertos Você tá dançando aqui no show Pode filmar isso aí, viu? Olha lá, é show Magicamente, show de hipnose Não é de dança Deu vontade Deu vontade? Não, mas não pode, tá? Atrapalhou um pouco Atrapalhou o show, atrapalha o show, senta aí Senta aí Porque a gente começa a fazer o show e atrapalha Muitas vezes as pessoas começam a ouvir algumas músicas E começam a querer dançar Mas isso atrapalha o show Atrapalha Atrapalha 3, 2, 1, olhos abertos E aí, meteu o polichinela, senhor Que legal André Não é pra dançar Ô Jorge, não pode dançar aqui, pô Meu nome não é Jorge Mas não pode dançar Esse show é de hipnose Tá bom? Fica de castigo ali, ó Vai lá É Na cara cadeira Você fica aí, entendeu? Dançando Chega de polichinela Oh, que isso É Né 3, 2, 1, olhos abertos Cê veio com quem aqui? Desce aqui, cresce? Desce aqui Desce Você tá fora do show Não pode Não, não pode Desce aí Fica lá Senta aí, não Ai, meu Deus Cê teve sua chance aí, ó Fica aí Chega, gente É show de hipnose, gente A gente faz o show hoje aqui de hipnose Não é de dança Então por isso que a gente fala Para as pessoas não começarem a dançar Não é possível Três, dois, um, olhos abertos Deixa ele aqui Ô Jorge, vai, sobe aqui, vai Sobe Não, vai, sobe É aí, eu esqueci Pode sentar aí Olha aqui, ó Pronto Uma salva de palmas para os astros de hoje Que beleza Gente Todas as vezes que vocês voltarem a esse show Vocês vão ver coisas totalmente diferentes Porque são pessoas diferentes Reações diferentes E vocês vão ver cada vez Um show totalmente diferente E vocês vão ver cada vez um show totalmente diferente Quero nem comentar, não Ao gostar de dançar A gente já sabe que ele gosta Toda hora tá levantando Dançando Viu? Viu? Três, dois, um, olhos abertos Polichinela, né? Polichinela, não Não Pode sentar Tá Normal, né? Tudo bem Dá vontade de dançar, né, Jorge? Chega, meu nome não é Jorge Então olhem pra mim agora Inspirem Bem fundo Feche os olhos Turma Isso aqui é o martelo, ó Vou mostrar pra vocês É o martelo hipnótico, ó Isso aqui é o martelo hipnótico Quando bate na testa Vocês voltam naquele estado de hipnose E vocês vão dormir profundamente Vocês vão... Tá vendo? Tá vendo o martelo aqui, ó Quando encosta É assim Três, dois, um, olhos abertos Três, dois, 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 Não, isso aqui é bater no... Tudo bem? Seu nome mesmo? É o Mar. É o Mar. Segura aqui, ó. Isso aqui é o martelo hipnótico, tá? Se ele encosta na sua testa, você dorme. Só que imagina que tem um ímã bem forte aqui e outro aqui. A sua função é tentar não fazer ele encostar na sua testa. Só que o ímã é muito forte. Ele começa a tentar encostar na sua testa. Tenta, tenta separar. Você não consegue, ó. Fica aproximando cada vez mais. Tenta. Se ele encosta na sua testa, você dorme. Tenta, tenta. E o ímã é muito forte. Começa a atrair mais e mais. Ó, na sua testa tem um ímã forte. Vai, vai. Vai, tenta, tenta. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Vai ficando difícil. Vai ficando difícil. Tenta, tenta. Vai, vai, vai. Não pode deixar encostar. Tenta, tenta, tenta. Vai encostar. Você encosta. Uma salva de palmas. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo. E aí? E aí? Obrigado.